5, trocou a perna, vai! Isso, bora! 2, vai! 3, 4, 5, boa! Relaxa! O dedo tá saindo esse aqui, ó! Carra não? Faz uma perna só aqui não! Fazia, mãe! Bambu! Bora lá! Esquipezinho! Agora pra bora! Agora pra bora! Pronto, bora! 1, 2, 3, 4, isso! 5, 6, 7, 8, 9, 10!